Esperar contra toda esperança Caminhar como quem tem certeza Partilhar com carinho da mesa Onde Deus vem nos alimentar Confiar como simples criança Que não sabe talvez a resposta Mas aceita do Pai a proposta É meu jeito de crer e de amar Todos os dias na Eucaristia Minha alma confia Que acontece um milagre impossível Deus me alimenta de paz e de luz No corpo e no sangue do Cristo Jesus Deus me alimenta de paz e de luz No corpo e no sangue do Cristo Jesus Na tormenta saber que a bonança Está perto e seguir confiante E por mais que pareça distante Perseguir o lugar que é só meu Caminhar como quem não se cansa Olhos fitos na meta escolhida E apostar nesta meta uma vida Eis a herança que o Mestre me deu Todos os dias na Eucaristia Minha alma confia Que acontece um milagre impossível Deus me alimenta de paz e de luz No corpo e no sangue do Cristo Jesus Deus me alimenta de paz e de luz No corpo e no sangue do Cristo Jesus E um milagre do Cristo Jesus E um saluxo féri finde E um milagreternos E um milagre tomo E um milagre Moss opposite Minha alma confia E dos milagre 부탁 E um milagre E um milagre